A CIDADE NO BRASIL 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 Tem vários torcedores do Fluminense que fazem parte da história cultural do nosso país. A gente tem a Fernanda Montenegro nas artes cênicas, tem a Thalita Rebouças na parte literária, tem a grande Selminha Sorriso no samba, tem até aqui no próprio clube hoje em dia a diretora-geral do Fluminense Roberta Fernandes e a gente encontra diversos torcedores influenciando a sociedade e mostrando o quanto elas conseguem honrar o termo torcedor que surgiu aqui em Laranjeiras graças a elas. Na Semana Internacional da Mulher o Fluminense faz questão de fazer homenagem a todas as mulheres que torcem para o nosso time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto